Yes! Diz que amou, mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, tá com gatinha, outro Diz que amou, mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota, vou atrasar gavião É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flua Eu disse o dela, oh Alô, seu plano Um diz, tá com gatinha, outro Oh, oh, oh Um diz, tá com gatinha, outro Diz que amou, mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota, vou atrasar gavião É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da flua Eu tenho a felicidade de ser o dono da flua Eu tenho a felicidade de ser o dono da flua Um diz, tá com gatinha, outro Diz que amou, mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, tá com gatinha, outro Diz que amou, mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ah, ah, ah Eu tenho a felicidade de ser o dono da flua Eu tenho a felicidade de ser o dono da flua